Agora eu vou acompanhar esse Volvo aqui, bonitão, fazendo uma réquia. Ele tem que se posicionar para ficar pronto depois para pegar a carga dele. O Volvo é bonito, hein? Está bonito. Azul. Mas também ele é do Canadá. Sempre os canadenses têm essa proteção na frente do caminhão, devido a muito viado na estrada. Não é brincadeira, não. É muito viado mesmo aqui. E é um perigo para nós, porque eles andam em bando e pulam na frente e causam muitos acidentes. O cara é canadense aí, ó. Esse é um Volvo novo. Esse que está saindo aí é um velho. Esse é o novo. Ele é canadense. Mas o caminhão é um show. Show de bola. Show de bola. Bonito o caminhão do cara, hein? Muito bonito. Eu acho que ele se empolgou, porque está vendo que eu estou gravando também e está fazendo uma bobeira ali. Ele tem que voltar de novo para alinhar. Porque tem gente que não fica muito confortável na frente da câmera, não. Agora ele está alinhando. Agora ele vai. Mas o Volvo do cara é bonito, viu? Bonito mesmo. Aí, ó. Uma fera. Fera, fera. Bonito. Esse aqui é o casqueiro. Esse é o casqueiro da Freedliner. Mas é isso. Para nada na estrada é assim. A gente mostra. Valeu, galera? Aí, ó.